Os terrenos baldios muitas vezes se tornam locais de acúmulo de lixo e entulho, devido a ausência de limpeza. A falta de limpeza desses terrenos pode ocasionar o acúmulo de lixo e entulhos, além do crescimento exacerbado do mato. Fatores que contribuem para a proliferação de insetos, roedores e até mesmo animais peçonhentos. Em Pato Branco, aqueles que não realizarem a limpeza de seus terrenos podem ser multados. A Secretaria de Meio Ambiente tem essa obrigação de estar fazendo a notificação para os proprietários desses lotes, para que estes então se adequem e façam a limpeza dos lotes. A gente dá um prazo de oito dias, conforme estabelecido em lei, e a partir disso o proprietário tem que sim fazer a limpeza, o corte da vegetação, da forma como ele preferir. Mas tem que manter o lote limpo, porque isso pode originar uma multa, se não cumprida, as obrigações da notificação, que gira em torno de R$ 2.000. Segundo o secretário, caso o proprietário do terreno não cumpra a exigência, mesmo após receber a multa, a administração municipal será responsável pela limpeza. Porém, será cobrada uma taxa de aproximadamente R$ 400. Além do acúmulo de lixo, entulho e animais, terrenos sem limpeza podem se transformar em criadouros de mosquitos da dengue. Além disso, resíduos despejados nesses locais podem obstruir os bueiros. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.